Fala galera, beleza? Escrecou na área, vamos prosseguir com a nossa série Processamento Central do Vega Você recuperou o Crisol e está voltando para Marte Agora você deve fechar o Poço, a fonte de energia do Portal do Inferno em Marte Para isso você terá que fazer uma última visita ao Inferno Samuel tem um plano para enviá-lo de volta para o local do Poço Mas ele precisará de sua ajuda para realizá-lo Já temos aqui naquele laboratório do Vega Aquele outro cara que ajuda nós também Eu sou o Vega O Vega é aquele outro inteligência artificial que ajuda nós também Aqui tem o Samuel e o Vega O Vega é o Artiligência Artificial Nossa caraca, nós temos 13 mano Você tem o Crisol e com ele um meio de conter a energia do Poço Nossa ideia é enviar você para lá Vega vai guiar você pelo processo Fecha o Poço, é o objetivo principal Nós temos 13 daqui, vamos upar aqui as armas Nossa, nós temos bastante mano, vamos ver o que a gente vai upar aqui Aumento da... tá, essa aqui não Deixa eu ver isso aqui, tá, essas duas aqui tá cheia né Mova-se mais rápido enquanto usa o zoom da arma Vou colocar nessa aqui mano 6, show Executo 5 infernais com um tiro na cabeça usando o dardo de precisão Isso aqui é facinho mano, isso aqui é só Fazer isso aqui ó, puxar pra essa aqui também Vou mexer aqui Só que eu vou deixar nessa habilidade aqui Tá, vamos... aqui ó, pra esse PDA aqui Funcionário da UAC Vega Isso aqui é um... tipo um robô né, também Vou abrir essa porta aqui Nossa, agora tá massa mano Cenário novo né, tipo neve e tal Pegar aqui o cartão aqui Todas as portas internas e externas dessa unidade estão protegidas Essas armas estão tudo certo aqui Comece procurando o modo de entrar e desativar os sistemas de segurança Tá aqui munição, acho que tá tudo cheio né Tá a máxima Se você não vai cair aqui Dá pra cair É que se eu entrar nesse buraco aqui né mano Caraca o bichão aqui escondido Toma Tava só esperando o passado, ele tá bem aqui ó Nossa, cair muito ali embaixo Subir aqui em cima pra ver o que tem né mano Vou cair aqui embaixo É o negócio aí descendo né mano Me acertou filho da puta Sobrou uma aqui ainda ó Toma Tem uma ali que eu vi hein Ó, ali aqui embaixo ó Já era mano Esse jogo não para velho Você já chega no cenário já Matando... matando os monstros loucos Então tem que abrir essa porta aqui Os sistemas de segurança funcionam em duas redes neurais separadas que terminam nessa unidade de manutenção Foi A ponta é protegida por um campo eletrificado Mas você sobreviverá a carga Aqui já tem outros objetivos Desligue as chaves Tal Não deu pra me ler ali direito Ah finalmente o cara achei munição dessa BFG Demora muito o cara pra achar munição dessa arma Aqui vai ter uma luta ferrada né Quando tem esse cenário Esse cenário aqui ó Aberto assim e tal ó Aqui pode apostar que vai vir ó Quando eu apertar naquela chave ali Deixa eu pegar essa munição aqui Oito balas Show Tá combustível tá cheio É um negócio que é só ir no objetivo aqui mano Já comecei com as munição tudo full aqui Abrir isso aqui e matar os caras Tem mais uma né Desliga as chaves e tal Ó Bichão já apareceu Aqui estou Hum Ah nossa Já deram spaw Aqui do nada Nem fizeram barulho né Aquele barulho portal Que eles vêm Já estavam tudo esperando Que os malditos Estão esperando Então vai Toma Sempre quando eles estão vindo Eles fazem barulho né Agora tem uma Agora vai vir Vou no meio deles Não estou nem aí mano Toma Nossa Já detonaram Sai meu coletão Sai daí Já agora Aqui munição da BSG Show Tá esperando aí Então toma na cara Babaca Só quatro bala mano Então Pia da puta Esse bicho atirou de longe Esse bicho tem uma mira né mano Pelo amor de Deus O cara nem que viu Já nem que vê direito Já começa a atirar O cara tem um hack Sabe tu e meu dono Seu merda Ó o bichão Esse bicho aqui é muito bem louco Pulando mano O bicho gordo ainda pula longe né Deixa eu pegar uma arma mais forte aqui Vou pegar essa aqui ó Aí ó Já era Só o pedaço Ó O bicho aqui pula longe Separei Só que não compensa Ficar usando as duas Munição daquela ali As duas balas né Duas munição igual Travei Que bonito Sobrão ali ó Deixar isso aí Pra depois Dá lá Sobrão lá ó Isso aqui é munição pra plasma Não Pra metralhador Show Ah aqui tem dois ó Um de frenesia E um de Aquele que você não toma dano lá Tá aqui outra chave Vou pegar agora né Rede principal de segurança neural Offline Fecha aqui agora Pra guardar Deu uma parada Aproveitar aqui Pegar as munição né Aqui munição de plasma ó Ah não Aqui é vida Acho que é lá do outro lado que tem Deixa eu ver qual que é a arma Isso aqui Eu vou usar essa aqui Não vou usar de plasma E vou usar a metralhadora né Meus sistemas vitais de operação Estão vulneráveis agora Ficou tudo vermelho aqui O bagulho ó Isso acelerará o processo De desestabilização Ah velho é faia mano Agora eu vou pegar aquele lá Vou pegar esse aqui Pra não tomar dano né mano Vou matar eles Dá pra mim no meio deles aqui ó Suave ó Só que eu tenho que ficar de olho ali Onde é que vai acabar né mano O olho dele Bom que eu pego munição vem Ah esse daqui não pega mano Precisa de muito combustível Pra matar um bichão desse aqui mano Gasta muito mano Caraca acabou Tem que sair daqui O bagulho acabou mano Caraca eu nem percebi mano Tinha acabado o bagulho aqui Ó Pô mano O bagulho acabou em cima mano Ainda bem que eu vi mano Os bichos me acertaram vida aqui hein Me escaparam com a minha vida aqui também Tem outro ali não Isso aqui é só o começo Começar a destruir esses bagulho aqui Os bichos vão Aqui tem Ah não Os bichos vão começar a vir tudo mano Eu vi que aqui tinha munição Tá um pra essa porta aqui Tem bastante vida aqui Tem um zumbi gel aqui ó Matar ele rapidinho aqui Ah a pilantra Morreu Nossa O bicho ali é foda mano Tá tem uma sala aqui Deixa eu ver no meu as costas aqui Se não tem nada né Tem que dar uma olhada pelas costas cara Porque sempre tem um zumbi atrás Olha ali embaixo ó Esse bicho é muito rápido cara Já era mano Essa aqui é a mais forte né mano Todos os dois canos Aqui ó Eu escutei aqui o bichão mano Aqui ó Eu abri as costas dele mano Tem outro aqui mano Pode contar porque tem muita munição né mano Nossa que da puta Tem mais um E aí E aí E aí E aí Toma nem deu nem apareceu a interação ali e na era a carregar vida aqui né Fica esse PDA aqui Moço e sepulcro Tem o guarda infernal Aquele bichão lá que nós matamos Rosado e a alma perdida A alma perdida é aquela cabeçona Aquela cabeça que voa né Tá vamos ver Aqui vai dar onda Acho que aqui é o objetivo né Principal né Acho que esse chato mano É paia né mano Tem outro aqui também Olha aqui mano ó Ó Bem loucão mano Passar reto o bichão Esse cartão azul aqui ó Credencial azul pra entrar aqui Show Tá o bagulho tá piscando Acho que é por aqui Pega O que que é isso aqui? Ambientes, Vega Tá Processador dele Aqui achei Sepulto mal Nossa, você saiu da onda aqui tá Toma Na cara Pegar esse corpo aqui né Pra Pegar a ficha dele aqui Se marcar ele veio dali debaixo Vamos ver o que tem pra cá rapidão Colete aqui Tá A escada que nós vivemos ali É Ele tem que descer aqui por esse buraco né Onde que ele tava né Nossa, eu peguei na cagada aquele negócio aqui mano Onde é que tem que ir aqui mano Tem que descer né eu acho Tá um bonequinho aqui né Colecionado Tem que voltar aqui agora mano Achei que era por aqui não Mas era só pra pegar o colecionado né Acho que é por aqui mano É Vamos aqui ó Destrua as bobinas e resfriamento Caraca Para ser aperfeiçoado Destrua cada um dos quatro geradores de resfriamento Depois que eles não se tiverem mais funcionando Aqui vai ser foda né Os sistemas primários devem começar a fusão Aqui vai ser pedreira mano Ainda bem que eu peguei aquele negócio de Aquela Aquele colete e aquela vida lá mano Tá, onde é que tá os bagulhos de resfriamento Tá, tem um aqui em cima né Tá, tem um aqui no fundo né Será que só atirar destrói será Ué Tirar destrói mano Tô precisando Ah mas tô precisando que vai vir bicho aqui mano Hum Esse aqui vai dar trabalho mano Matar ele logo aqui e tal Matar ele rápido pra ele não ficar incomodando Tá mano Sai daí diabo Matar eles aqui logo velho Cabeçona aqui é foda mano Dia da puta me acertou ainda também mano Porra mano Ó turminha lá em cima Os três irmãos que fica tirando lá ó Acabar com essa folha aqui já já mano Deu de atirar né esses mané Toma Atira aqui então agora Tira agora mané Só desses pedrão aqui ó Os caras são de pedra parece né mano Um tipo de pedra ó Os aqui são um normalzinho né Toma Esqueci de uma aqui ó Ou Mais um Mais um Foi pra vala Acho que ó tem uma BFG ali né Show mas eu acho que vou guardar pra depois Porque eu acho que eu tô sentindo que vai vir barão aqui no finalzinho Meu coleto já foi pra vala Acabaram com meu coleto aqui suave né Vou ter que dar um jeito de regenerar ele aqui Eu vi um coleto aqui embaixo mano O bichão aqui você vê ele se detonou no coleto cara Pelo amor de Deus Cadê ó aqui ó O coletão ó Show peguei aqui Ah eu já vou destruir nos outros cara Senão não vai demorar muito mano Tá aqui embaixo destruíram Não foi aquele que eu destruí mano O bicho aqui em cima mano O bicho aqui em cima mano O bicho me surpreendeu aqui mano O bicho não fica sem reação né Quando falta o meu clone Será que eu ataco ele? Quem que eu ataco? Não sei lá mano Fica perdido Ah pau no cu Vou destruir esse outro aqui mano Ó esse aqui ó Campeirando na No objetivo mano Gordão robozão ó Nossa O final veio certíssimo ali mano Tem outro vindo aqui Huuu Eu desviei aí Meu Deus Toma Cês não aguentam com isso aqui Ó Escapou? Toma então Galera mano Isso aqui é BFG mano Respeita É uma história Respeita mano Mas que não tem como brincar não mano Respeita Foi pro Cielo Faleceu. Nossa, tá vivo aí no Tom, então. Isso aqui eu vou pegar na sépa da munição. Vem aqui. Desce daí, mané. Toma, então. Você não vai descer. O bicho ficou ali só esperando. Te pega aí no ar mesmo, mano. Ah, tem outro lá? Toma. Tá pensando que o Mercedes não pega aí. Mercedes é dog mal, cara. Mercedes quer lendário e tal. Foda-se. Apoio no corpo. Despeita, mano. Esse aqui do DFG, ó. Tá no máximo. Sobe. Nossa, esse diabo. Só um gás. Só o gás do indicador, professor. Caraca, o bicho. Tão tudo aqui, então. Ah, não era pra ter pegado isso aqui, não, mano. Era pra ter pegado o gordão, mano. Ia matar ele na utilização da motocerra. Tô na cara dele, ó. Pelo amor de Deus. Bicho, ó. Como é que ele fica, ó. Tum, tum. Ele fica puto, né? Ele fica... Nossa, matei ele. Agora eu tô... Tô foda, né? Porra, arrombado. Faleceu. Não dá não, mano. O bicho é foda, mano. Esse bicho aqui tem que ser com aquela arma de laser lá, mano. Ah, tudo de novo, mano. Ah, é foda de por causa disso, mano. Você mostra e tem que tudo de novo, mano. Isso aqui é paia, mano. Aí eu já vou destruindo tudo de uma hora, de uma vez só, mano. Nem que venha tudo de uma vez, eu mato. Cadê o outro? Vou matar tudo aqui, ó. Vou destruir tudo de uma hora só, ó. Foda-se. Nem que venha tudo de uma vez só. Eu mato tudo, senão vai demorar mal. Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui em cima, né? Lá, ó. Foda-se. Vou destruir tudo. Nossa, travou aqui no corrimão. Isso aqui, ó. Bem. Três mata logo ele, ó. Ui. Ah! Tira a merda. Porra. O bichão quer me travar aqui, mano. Toma. Tem uma coisinha que vai ser, ó. 12B automático. Cadê o... Essas caveirinhas aqui, tem que matá-las logo, mano. Ai, ai, ai. Tirando o E-12, ó aquele ali. Tá me tirando o gordão. Toma. É resistente esse cara aqui, mano. Ó. Nem apareceu pra me pegar ele no R3 tão foda, foi. Tá, aqui eu destruí. Cadê? Tem que pegar essa aqui e RPG, mano. Tô nem aí, viu. Fazer a limpa aqui, ó. Ó o outro subindo ali, ó. Nossa, que mentira. Nossa, esse aqui é forte o bicho aqui, mano. Cadê o outro? Acho que eu destruí mais um, né, mano. Destruir o outro aqui rapidão, não vai... Esses bichos aqui, eles tão bem chatinhos, eles ficam pendurados na sua vida. Então, eu torei as pernas fora. Aqui tem mais um, toma. Deu até dano, hein. Cadê o outro, mano? Acho que o outro tá lá no meio, né. Pô, ele também. O outro tá aqui, mano. Tá aqui embaixo, ó. Ah, agora vocês tão fodindo na minha mão, agora. Vem. Fenezi aqui, ó. Tô. Já era, você também. Vem. Toma, morreu aqui. Nossa senhora. Vem, vem, vem. Essa finalização é show, mano. Nem esse barão não aguenta. Soquei a cara dele, mano. Porra, mano. Acabei com a cara dele, né. Show. Fenezi aqui, ó. Finalização da hora, tá ligado. Show. Agora vamos na porta. Tem um cartão vermelho. Acho que é pra lá, né, mano. Sobe aqui, mano. Aqui não sobe, não, mano. Muito alto, ó. Porra, mano. Não sobe, não, mano. Tem que pular aqui e pular ali, também. Porra, não sobe aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Ah! Nossa, um elevador aqui, mano. O cara é um burro, né, mano. Um elevador aqui, mano. O cara se... Porra, mano. Vou pegar essa arma dele aqui. Vou cair aqui em cima... Nossa, aqui é foda. Vou cair. Uh! Massa essa animação que ele cai, né. Segura. Para obter acesso ao meu núcleo, a ameaça demoníaca precisa ser eliminada... Mas tem uma ameaça demoníaca pra tudo que é lado, cara. Ó ele, ó lá. Porra, que que tão brigando aí? Eu que cheguei nessa porra aí, cara. Eu que cheguei nessa merda, hein. Ai, ai, ai. Cadê o barão assim? Cadê ele aqui, ó? Olha ele aqui, ó. Tom, 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 tom. Aqui tem outra, ó. Caraca, tem dois deles, mano. Já era, mano. Tá, mas aqui você não aguenta, tá? Tá, mas aqui tá envenenada. Não! Sai daí! Caraca, mano. Tem um bagulho aqui embaixo de aço e tal de choque, mano. Aquele bagulho de gelo lá com choque, mano. Eu achei que eu ia morrer de primeira, mano. Peguei esse negócio de... Isso aqui, isso aqui é foda, ó. Ah, achei que era aquele negocinho de... Pra você não tomar dano, né, mano. Não era, era só a munição da BFG, mano. Então, eu tenho uma coisinha aqui pra vocês, ó. Ó. Limpo, ó. Ó como é que não fica ninguém, ó. Já era, mano. Capotei, cavei na bala, ó. Não dá nem reação, fica sem reação, ó. Toma, seu porra. Caraca, mano. Não! Cara, me mataram, mano. Ah, bicho desgraçado. Os caras me cercaram ali e me fuderam, mano. Meu Deus. Ah, seu puta que pariu. Muito bicho, mano. Tem um 8, vou mexer aqui, né, mano. Vou aumentar essa minigun. Porra, mano. Muito inimigo, mano. Tá bom, né, mano. Mas é muito inimigo. Olha eles brigando lá, mano. Tô tomando dano a onda nessa merda. Que merda, velho. Tô aqui, ô, cabeça louca. Sim, eu fiquei viajando, né. Onde é que eu tô tomando dano aqui nessa... Lá, os barão lá, ó. Nossa, eu peguei os dois. Cara, essa arma é muito boa, mano. Pô, mano. Ah, tô tomando dano. Ah, tomar no cu, né, cara. Tomando dano, eu assistia da puta aqui, mano. Ah, tomar no cu. Tô errada, mano. Tá, quer me seguir, maldito. E agora tá susto, né, mano. Matheus Barão ali, papo. Ah, tomar no cu, mano. O bicho aqui já tá me enchendo o saco, na moral. Ah, esse é ferrar, mano. Ah, ó, esse bicho aqui me acertando. Não dá um... Ah, mano, não dá tempo. Ah, vira assado. Bicho não dá tempo, mano. O bicho fica na tua cola, mano. Quando você... Quando você percebe, os bichos já estão na tua cola, mano. Ah, quase que eu pego esse cara, mano. Toma chumbo, mané. O bicho não dá tempo, mano. São muito rápidos. Caraca, nossa. Dois deles, mano. Esse aqui é me foder, né, mano. Olha esse gordão aqui também, ó. Já era, mano. Vou morrer de novo. Não dá não, mano. Eles são muito chatos, cara. Não para de vir inimigo, cara. Eu vou ficar lá no fundo, lá, só matando eles. Não vou ficar lá, não vou entrar no meu Deus, não. Não dá não, mano. Eles são muitos, cara. Quando eu começar, eu vou guardar mais dois tiros da IBFG, dito. Para obter acesso ao meu núcleo, a ameaça demoníaca precisa ser eliminada da sala a seguir. Cadê essa aqui? Que merda, mano. Novo aqui, velho. Complicado, né? Eu vou matar eles aqui. Para lá, porra. Veio para cá, o outro fugiu. Só gastei. Nossa. Olha, não dá tempo, cara. Nojo. Ah, vai lá, brigar com o outro. Engraçado. Eles ficam em cima, cara. Mama. Fica em cima agora, seus diabos. Boa. Eles ficam te perseguindo, cara. Eles estavam lá longe, cara. E aí, quando você chega aqui, eles já vêm loucos em cima de você. Ah, vou ficar aqui, mano. Não vou para lá, não. Fica aqui, mano. Deixa que venha para cá, mano. Se vir, eu mato. Só com essas armas aqui que estão me dando. Vai, falha, né, mano? Essa arma não faz nada nesse bicho aqui, mano. Não faz nada, cara. Como é que pode o negócio desse, cara? Ah, vai tomar no meio do cú. Tá, mas não faz nada, cara. Não adianta, mano. Agora, me jogar, parece que o bicho faz combinado, né? Para você sair do lugar, para você ir lá para o outro lugar, para ele se pegar, mano. Ah, sai daí, porra. Vou voltar aqui para o meu lugar, mano. Olha aqui, mano. O bicho fica respawnando aqui nesse portal, mano. Esse bicho aqui também não estão... Olha. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Você não morreu, cara. Dois, três tiros daquela arma lá, mano. Caraca, meu irmão. Nossa, aqui é... Aqui é faia, mano. Olha. Nossa senhora. E essa aqui agora, olha. Sem condição. Vai, mano. Sai daí. Mais para aqui, ó. Aqui não tem, não, mano. Aqui não tem essas coisas, não, ó. Ah, que mentira. Ah, mano. Não dá, não, mano. Eu joguei o ABFJ... Joguei o bagulho em cima deles, mano. Olha lá. Gastei de novo o bagulho, mano. Joguei em cima deles, mano. Como é que não matou? Olha lá o barão, ó. O barão fica em cima, essa desgraça. E agora ele vem o sepulto. Barão combinado com o sepulto. Vou matar ele aqui pra pegar a vida, mano. Só que isso aqui eu pego na serra, né? Não vem aqui. Olha como é que ele é cagão. Ele viu que a serra já correu, ó. Só pra dar uma carregada na vida, né, de munição aqui. Deixa eu ver se não tem mais aqui. Acho que só tem esses últimos dois aqui, ó. Caraca, mano. É foda essa parte, mano. Cadê o outro? Pulou aqui embaixo, já. Olha aqui, ó. Nossa senhora, mano. Não parava de vir bicho aqui, mano. Tenso o negócio. Tá seco já a munição. O cara já tava guardando um monte aqui pra nós, mano. Que vida não enche mais. Nossa. Matar tudo, bicho? Que porra. Deixa eu ver se eu ganhei alguma coisa aqui. Sete. Eu tenho sete. Eu posso ocupar alguma coisa aqui, mano. Isso aqui, ó. Essa arma aqui não faz nada, cara. Depois que o núcleo do Vega for destruído, o vácuo da energia vai puxar você de volta. Deixa eu pegar suas duas aqui, mano. Temos o seu destino ajustado para o local do poço. Agora, não, aqui em Marte vai ser fechado. Permanentemente. Eles não vão permitir acesso ao poço sem luta, mas isso, tenho certeza, é o que você está procurando, não é? Porque eu usei lá... Usei aquela outra lá. Não, não achei a diferença, mano. Vou usar essa aqui, mano. Com duas, mano. Com duas, mano. Nossa, o cara é um robô, mano. Já era, tem mais um, né? Vou pegar esse PDA aqui, já está no embalo, né? Ambiente, ó. Processamento do Vega. Você foi, mano. Doemos um ponto ali. Iniciação do núcleo. Nossa, vai explodir isso, essa bomba nuclear aí. Tá louco, mano. Nossa, ali foi foda, velho. No finalzinho ali, mano. Naquela parte ali que tem que segurar aqueles bichos ali. Nossa, mano. Não para de vir, mano. Morreu umas duas, três vezes ali. Ela é vindo e se atirando e se tomando dano e se morre. Foda-se. É foda, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Galera nova que estiver chegando no canal, se inscreve. Já deixa o like para ajudar o canal. Tem o Instagram do canal aí. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. E até o próximo capítulo. Valeu!